O Presidente do Parlamento Nacional destaca a importância de uma consulta popular, também referem o que determina o futuro nação Timor-Leste. E a sessão solena em NB realiza e a Parlamento Nacional hoje celebra uma consulta popular para a Ruanul Resim Limã. O Presidente do Parlamento Nacional recorda uma consulta popular na importância, também um momento histórico e da NB Rari nação Founida. Hoje, ao celebrarmos o 25º aniversário da consulta popular que abriu o caminho para a independência de Timor-Leste, recordamos um desses dias extraordinários que moldaram não apenas o destino de milhares de vidas, mas também o renascimento de uma nação. Naquele 30 de agosto de 1999, o povo timorense ergueu-se numa só voz. O seu grito de liberdade ouviu-se em cada urna, em cada assembleia de voto. O povo de Timor-Leste ergueu-se e declarou ao mundo, nós escolhemos a liberdade, nós escolhemos a independência. Foi uma prova inegável de coragem, determinação e amor à liberdade. Cada voto naquele dia carrega consigo o peso de décadas de resistência, a esperança de incontáveis vidas e os sacrifícios feitos por todos, os que sonharam com esse momento. Há dias que valem uma vida, há dias que valem uma nação. O referendo de 1999 foi, pois, um momento único na história do mundo. Foi a primeira vez que um povo votou pela sua independência num processo democrático supervisionado pela ONU. E foi aqui, no coração do Timor-Leste, que os timorenses se levantaram para decidir sobre o seu próprio destino. Há dias que valem uma vida, há dias que valem uma nação. Entre os muitos atos heroicos daquele dia, uma voz elevou-se. Uma mulher cujo nome não conhecemos, mas cujas palavras vivem através do tempo. Após depositar o seu voto, ela disse a um jornalista português, que possivelmente deve estar aqui, agora posso morrer em paz, pois deixei uma pátria para os meus filhos. Posso morrer em paz. São palavras de alguém que entende o verdadeiro significado do sacrifício. São palavras de alguém que vê além do horizonte. Ela, como tantos dos nossos heróis, viu um futuro que talvez não tido a oportunidade de viver. Essa mulher não estava apenas a votar. Estava a plantar as sementes de uma nação livre e soberana. Lembra que a Cataquia, Loro Antônio Nulo, Fulano Augusto, tinha reunida a Tosia, Cianulo Recensia, Timorão Roto, Decidi, Rássico, Sirene Destino, e o Rússi Consulta Popular, Neberia, Realiza, Rússia Nações Unidas. Equipa Cobertura, Gêmen.